Eu vou chamar mais uma vez Fala deputada A deputada do povo O nome dela é Doutora 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 Balança as bandeiras Balança as bandeiras Balança as bandeiras Balança as bandeiras Ao lado da prefeitão Deputada, toma o link da folha aqui Vem pra cá todo mundo E deixa a deputada com a prefeita do povo E com o vice do povo aí Vem pra cá Vem pra cá Deixa a deputada aí ao lado Do vice-prefeito E da nossa prefeita E do nosso Senanudo Eu vou pedir aqui uma salva de palmas E um grito da liberdade Dessa grande prefeita Leninha Romão E no mesmo prefeito De Leninha Romão Grito da liberdade Vamos gritar o grito da liberdade Com o nosso candidato a senador Bruno E vocês não vão gritar pra mim não Liberdade Igualdade Igualdade E fraternidade Esse é o grande herário Grande força da humanidade É o direito de todos Por isso que hoje nós estamos aqui na praça Pra comemorar Pra comemorar a liberdade de Uiraúna O crescimento de Uiraúna A dignidade de Uiraúna Desviar recursos nunca mais Leninha chegou para botar o feste no bolso O que é uma gestão de qualidade De respeito com o herário público Com mais saúde de qualidade Com mais educação de qualidade A preocupação com o desemprego A preocupação de Leninha com o homem do campo E é dessa forma Que os políticos têm que trabalhar A Leninha A praça está cheia, repleta E reconhecimento ao seu trabalho A gestão que você implantou na cidade de Uiraúna É reconhecida do Estado todo É por isso, Leninha Que nós olhamos e acreditamos no olho de cada um Que olha, que vibra Pela honestidade de uma gestão Comprometida com o povo de Uiraúna Comprometida com a população de Uiraúna Comprometida com a cidade de Uiraúna Nós precisamos diminuir a fome Nós precisamos diminuir as desigualdades As injustiças sociais E você faz parte desse plano, Edu Nós precisamos diminuir o desemprego E é através de você Que nós vamos todos Nesse momento Juntamente com o nosso governador João Azevedo Com o nosso senador Aqui que será o futuro senador Da República Bruno O nosso deputado federal Edo Roberto Então é nesse momento Que nós precisamos Que o Edo e Bruna Lá na Câmara e no Senado Federal Para trazer mais recursos E mais dignidade Para o povo de Uiraúna Obrigado ao povo de Uiraúna Preciso de você Preciso do seu voto Para continuar nessa luta Essa luta que não é minha Essa luta é de vocês E do povo pobre do sertão Do povo pobre de Uiraúna Estou aqui para trabalhar Pela pobreza Não vim para trabalhar Para os ricos E juntamente Com todos os guerreiros Vereadores e lideranças de Uiraúna Juntos seremos melhores Juntos faremos melhores Pela população pobre E carente dessa cidade Contem comigo Podem contar Vou fazer muito mais Por vocês Vou fazer muito mais E quero encerrar minhas palavras Como disse Jesus Cristo Quando chegou aqui na terra Que ele disse Eu não vim para ser servida Eu vim para servir E é dessa forma Que eu quero servir A todos vocês Um beijo no coração E todos Por animar meu povo Ela falou Deputada C38 Para o mundo Eu não vim para o mundo Eu não vim para as cidades